Alerta Geral. Sete horas e trinta e dois minutos. Governo do Estado acelera investimentos para ampliar a rede de fibra ótica e facilitar o acesso da população à internet em diferentes pontos dos cento e oitenta e quatro municípios do Ceará. Sátrio Sales. Entusiasta das ações que permitam mais acesso dos cearenses aos serviços prestados pelo Estado, o governador Camilo Santana anunciou investimentos de sessenta e sete milhões de reais para implantação a partir do mês de outubro do programa Ceará Conectado. Um projeto que levará a internet gratuita e em diferentes pontos das cento e oitenta e quatro cidades da grande fortaleza e do interior do Estado. A condução do programa está sob responsabilidade da Secretaria do Planejamento e Gestão por meio da empresa de tecnologia da informação do Ceará. Segundo o governador Camilo Santana, com os novos investimentos, o Ceará vai expandir em sessenta por cento a infraestrutura do cinturão digital, que passará dos atuais quatro mil trezentos e oitenta e sete quilômetros de fibra ótica, sendo novecentos e oitenta e oito quilômetros na capital e três mil trezentos e noventa e nove no interior para sete mil e quarenta e seis quilômetros. A cobertura dos cento e oitenta e quatro municípios deve ser concluída até dois mil e vinte e dois. Camilo disse ainda que além de facilitar o acesso aos serviços públicos, a expansão da fibra ótica vai promover a inclusão social e digital da população de baixa renda, proporcionando assim acesso a informação, conhecimento e oportunidades presentes nas plataformas digitais. Dentro do cronograma do governo do Estado, o Wi-Fi gratuito será liberado inicialmente para setenta e sete municípios em outubro deste ano. Com redação do site Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. E mais sobre esse assunto, vamos ter agora informações com o secretário do Planejamento e Gestão do Governo do Estado, Mauro Filho. Secretário, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. A partir de que momento se torna real a ampliação dessa rede de fibra ótica no Ceará e a partir de quando quem mora no interior do Estado vai sentir um acesso mais fácil à internet. Bom dia, secretário. Bom dia a você, Luzenor, bom dia Beto Almeida, que alegria poder estar com vocês na manhã de hoje, no início de semana, cumprimentar aí essa gama de ouvintes pelo interior do meu querido Estado do Ceará, que com certeza pela confiança, pela credibilidade que vocês desenvolveram esse programa. Ele tem o objetivo de projetar toda a população cearense, o Estado do Ceará, em uma competitividade de comunicação pelas redes sociais, pela internet, com muito mais velocidade, com muito mais facilidade, que é exatamente o seguinte. Dos 184 municípios que compõem todo o Estado, somente 77 têm acesso à fibra ótica, ou seja, a banda larga, que é exatamente a comunicação de maior velocidade disponível em todo o mundo. Então, o que é que o governador Camilo, através da Secretaria de Planejamento e da nossa empresa Etice, a Etice é a nossa empresa de tecnologia, vinculado à Secretaria de Planejamento, nós vamos levar a todos os 184 municípios, iniciando pelos 77, que já tem a fibra ótica, nós vamos puxar do último ponto até a Praça da Matriz, ou então aquela praça de maior movimentação do município, quem vai escolher são gestores municipais, que nos informarão aonde esse ponto deve ser colocado, e a partir daí, Luziano e Beto Almeida, nós vamos, puxado até essa praça, nós vamos irradiar, a gente chama no linguajar técnico, que nós vamos iluminar o Wi-Fi, e a partir daí esse Wi-Fi será totalmente gratuito para quem quiser, portanto, ter um acesso naquele momento em fibra ótica. Isso significa que alunos, professores, o próprio comerciante que quer anunciar o seu produto na internet com a qualidade maior, ele vai ter nesse programa uma possibilidade de ter acesso a essas informações via fibra ótica. Além disso, além dos 70, digo melhor, dos 73 municípios que já têm fibra ótica, nós vamos expandir, portanto, mais 111 municípios. Isso significa que a ETIs começa a trabalhar já agora, no mês de outubro, ela já fez o cadastro, ela já está com a base das minhas para mudar esse processo de construção, o que significa que o Ceará, o governador Camilo, terá a rede pública, a maior rede pública de banda larga, portanto, em fibra ótica, de todo o Brasil. Nem São Paulo consegue ter uma rede pública entre Calusenor e Beto Almeida, dessa magnitude, de maneira universal, permitindo que todos os municípios cearenses possam ter acesso a essa comunicação em velocidade a maior do mundo, que é exatamente aquela que é feito por fibra ótica. Secretário Mauro Filho, também conosco, jornalista Beto Almeida. Secretário Mauro Filho, bom dia. Eu tenho aqui duas perguntas, Zanó, rapidinho, e eu queria aproveitar para perguntar primeiro o seguinte, como é que o Ceará, conectado a esse programa, vai se conectar, vamos dizer assim, com o programa do Cinturão Digital? Ele vai expandir o Cinturão Digital e a consequência disso, deputado? O senhor acredita que isso vai aumentar, melhorar, por exemplo, a rede de negócios no interior, já que isso permite, logicamente, a abertura de outros investimentos? São sete horas e trinta e nove minutos, tivemos problema aqui na conexão com o secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, agora retomamos o secretário, não sei secretário, se o senhor conseguiu ouvir a pergunta do jornalista Beto Almeida? Eu consegui ouvir sim, meu caro, meu caro Luzenor, meu caro Beto Almeida, ela na realidade é uma expansão do Cinturão Digital, que é o primeiro passo que o governador Cid deu em relação a essa questão de conectividade. A outra pergunta que sempre estão nos fazendo, porque são setenta e sete que já tem essa primeira conectividade, então nós vamos começar a puxar os pontos para iluminar nas praças nesses municípios, nesses setenta e sete sete por ordem de população. Esse é o critério que vai ser feito. Depois a gente vai fazer a construção de todos os cento e onze municípios que ainda faltam chegar lá e aí a pergunta, Beto Almeida, é a seguinte, muita gente ligando para a Secretaria de Planejamento e perguntando o seguinte, mas secretário Mauro Filho, até quando todos os municípios do Estado do Ceará estarão conectados com esse programa? E aqui vai a resposta, nós vamos iniciar em outubro e até março o prazo final, vou repetir, o prazo final para que todos os cento e treinta e quatro municípios estejam conectados em fibra ótica e além disso, com um ponto que vai ser estendido até a Praça Matriz e com os com os seguintes critérios, mais ou menos assim, municípios até vinte mil de população, vamos fazer um ponto, de vinte mil a quarenta ou cinquenta mil, dois pontos, acima disso, três pontos para os municípios de maior, de maior envergadura no que diz respeito a sua, a sua população. Portanto, março é o prazo, é o deadline, ou seja, é o último mês que a Etice, nossa empresa de tecnologia, deve conectar todos os cento e oitenta e quatro municípios que compõem, portanto, o território cearese. Veja que notícia, Beto Almeida, meu caro Luzenor, o Ceará mais uma vez na frente de todos os estados brasileiros, permitindo, né, que os nossos jovens, que hoje tudo você tem que estar conectado, você tem que estar buscando a informação, você tem que estar antenado, né, com aquilo que rola na todas as mídias sociais, pois bem, pois o Ceará agora vai, o governo do estado do Ceará, vai disponibilizar todos esses pontos em todos os cento e oitenta e quatro municípios que compõem o território cearense. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, Mauro Filho, com essa boa notícia aí na área da internet para o interior do estado. Ao senhor secretário, um bom dia, um bom início de semana. Um abraço, hein? Com vocês, tudo de bom, um abraço e tudo de bom, que até a próxima vez. Uma boa notícia aí dada pelo secretário Mauro Filho.